do Estado referente aos períodos que menciona. Autor, Defensoria Pública. Relatório, relator, deputado Zé Guilherme. A proposição e análise dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, mediante aplicação de índice de 4,5% relativa ao período de fevereiro de 2023 a janeiro de 2024. Artigo 4 estabelece ainda, em seu artigo 2º, que o índice de revisão será aplicado também nos vencimentos básicos das carreiras de agente técnico e analista da Defensoria Pública, dos cargos de provimento em comissão, de direção, assessoramento da Defensoria Pública, dos cargos de provimento em comissão e assessoramento técnico da Defensoria Pública, do cargo de provimento em comissão, de chefia ouvidor-geral. A proposta foi aprovada em primeiro turno com a emenda nº 1, que adequou à redação do artigo 3º do projeto à técnica legislativa, conferindo-lhe maior precisão. Naquilo que compete a esta comissão analisar, e na ausência de fato superveniente a alterar a nossa avaliação anterior, mantemos nosso entendimento firmado em primeiro turno, no sentido de que a proposição cumpre os requisitos estabelecidos nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição da República, bem como as normas de controle da despesa com o pessoal previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por último, destacamos que a Lei Complementar 159, de 19 de maio de 2017, em seu inciso 1, artigo 8, ressalva a revisão geral anual das vedações impostas pelo regime de recuperação fiscal. Assim, não vislumbramos óbvios de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento da proposição, e entendemos que ela merece prosperar nessa Casa. Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei. 2.240, 2.024, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, os deputados que o aprovam, permaneçam com 50. Está aprovado. Projeto de Lei nº 1.835, de 2023, primeiro turno, cria, extingue e transforma cargos de provimento em comissão do quadro pessoal dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, altera a Lei nº 23.478, de 6 de dezembro de 2019, e dá outras providências. Em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer para aprovação na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre a mesa, proposta de emenda da deputada Beatriz, que recebeu o nº 1. Acrescentes, emenda nº 1 ao projeto de lei nº 1.835, de 2023, acrescentes onde convier artigo, o parágrafo 6º do artigo 22 da Lei nº 23.478, de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação, parágrafo 6º. O Tribunal de Justiça poderá, mediante a resolução específica do órgão competente, indicar um número de vagas superior até 100% incidentes sobre os limites previstos no anexo 2 dessa lei, em cada classe subsequente das respectivas carreiras para processos classificatórios de promoção vestical, no que se refere, para primeiro, observadas as condições estabelecidas no parágrafo 4º. Na qualidade, relator da matéria, opino pela rejeição da proposta de emenda apresentada. As deputadas e os deputados que a aprovam, salvo proposta de emenda, permaneça como se encontra. Está aprovado o parecer, salvo proposta de emenda. Proposta de emenda com opinião contrária. Em votação, a proposta de emenda recebeu opinião contrária do relator. As deputadas e os deputados que desejam aprovar a proposta de emenda com opinião contrária do relator permaneça como se encontra. E os que desejam rejeitar a proposta de emenda com opinião contrária do relator, se manifestem. Rejeitada a proposta de emenda. Requerimento. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira Samentária, os deputados que subscrevem requerem de vossa excelência nos termos do artigo 100, 5º Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater o cumprimento das metas fiscais relativa ao terceiro quadrimestre de 2023 e ao primeiro quadrimestre de 2024, conforme determina o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar Federal, 101 de 2000. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão da temática. Acompanhamento da situação fiscal do Estado com foco na arrecadação. no âmbito da Assembleia Fiscaliza, tema foco, Bieno, 2023-2024. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, determina a laboratura data e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.